Olá, seja bem-vindo! Saiu algumas atualizações do Filmora muito boas. Declamei semana passada que a remoção de ruído comum costuma deixar muita ressonância no áudio. E dessa vez não é que eles atualizaram opções de ruído para você usar? Então vamos ver como é que ela funciona? Primeiramente, quando você clicar aqui no seu áudio ou no vídeo, você vai clicar duas vezes para aparecer o efeito. Aqui em cima você clica em áudio e aí aqui embaixo você vai encontrar as duas opções. Elas são redução de remoção de rum, tipo um zumbido, que é um ruído meio chato também, e remoção de vento. Confesso que a remoção de vento eu não gostei muito, mas a remoção de rum eu gostei. Eu vou mostrar aqui. Eu separei o áudio, nesse áudio eu tenho som ambiente normal. Olá, seja bem-vindo, esse é um áudio teste. Um áudio sem tratamento. E embaixo aqui no finalzinho, eu liguei o ventilador no último volume, aí ficou bem barulhento. Ok? Só para entender. E aqui tem a área silenciosa da gente, no meio. O que eu vou mostrar aqui? Primeiro eu vou mostrar o ruído antigo, como que ele deixa a ressonância. Vamos lá. Marquei essa opção, vou colocar no normal aqui, no médio, e vamos ouvir. Olha a ressonância, você vai entender. Olá, seja bem-vindo, esse é um áudio... Agora eu vou tirar o teste que eu estou gravando. Ele deixa, mesmo na opção bem fraca aqui de ruído, vamos ouvir. Agora só com a minha voz, ele deixa muita ressonância. Eu vou tirar aqui, esse áudio que eu estou gravando. E você entende o que eu estava falando. Agora eu vou lá de baixo aqui. Remoção de zumbido. Como que ele vai trabalhar? Eu vou apertar o play na área vazia. Vou puxar um pouquinho aqui para baixo. Vamos ouvir. Ele ainda deixa ruído aqui. Só que ele remove do áudio um barulho. Maixa bem atenção no que eu vou te mostrar. Zerar aqui. O efeito você vai ouvir. Olá, seja bem-vindo. Bota na área vazia. Agora eu vou subir bastante ele. Tirou. Então ele trabalha tipo num zumbido. Vamos selecionar uma área vazia aqui. Vou pegar essa parte vazia para mostrar para você com mais qualidade. Olha só. Eu vou clicar duas vezes aqui. Efeito de rum. Vou colocar em zero. Escuta só. Eu vou colocar em 60. Em zero. E em 60. É bem sutil. Mas faz diferença demais no áudio. Vamos para 60. Vamos colocar. Viu como é que reduz bastante o barulho do fundo? Essa é a função. É o zumbido. Ele vai remover esse fundo chato. Normalmente provocado para o circuito eletrônico. Pela energia que passa no microfone. Pode acontecer esse ruído. O que acontece. Nem tudo são flores. Ele também deixa ressonância. Então quando você estiver usando. Olha só. Vou colocar em zero aqui. Olá. Seja bem-vindo. Áudio comum. Vou colocar em menos 60. Vamos lá. Ressonância. Mas diferente da opção de ruído. Você pode controlar isso daqui. Um nível. Eu vou controlando. Estou gravando. Agora só com a minha voz. Vou gravando. Vou gravando até o momento. Que eu achar que ficou legal. A opção áudio. O áudio ficou legal. Aplicando o efeito. Agora o que acontece. Eu vou remover para ouvir a diferença. Estou gravando só com a voz. Agora eu quero ligar o meu ventilador. Vamos lá. Ventilador bem forte. De novo. Olá. Seja bem-vindo. Esse é um áudio teste. Que eu estou... Melhorou um pouco, né? Agora se eu colocar aqui redução de ruído junto. No fraco. Olha só. Estou gravando. A ressonância. Agora só com a minha voz, né? Esse áudio que eu estou gravando. Só com a voz. Agora eu quero ligar. O meu ventilador bem forte. Percebeu uma coisa? Olá. Seja bem-vindo. Esse é um áudio teste. Que eu estou gravando. Gravando. Agora só com... Ele fica muita ressonância, cara. Não dá. Esse removidor de ruído eu não gosto, cara. Não gosto. Agora a remoção de zumbido, por assim dizer, ficou legal. A minha voz, né? Esse áudio que eu estou gravando. Estou gravando só com a voz. Agora eu quero ligar. Olá. Seja bem-vindo. Eu vou gravar um áudio aqui. Soprando no microfone. De propósito. Para tentar testar outra função. Deixa eu gravar o áudio aqui. Vou soprar no microfone, viu? Simulando... Simulando barulho de entrevista. Menino é bem doido, né? Bora. Soprando o microfone. Vamos ouvir? Beleza. Consegui simular aí, mais ou menos. Vamos ouvir como é que vai ficar a remoção de vento nesse sentido. Selecionei. Vamos lá. Vamos agora remover. Sinceramente, quase não vi diferença, viu? Vi mais diferença na remoção de ROM. SIMULANDO... Simulando... Legal. Essas foram as novidades aí no efeito de áudio. Eu gostaria de saber o que você achou dessa atualização. Sinceramente, eu gostei muito, tá? E vou usar essa ferramenta várias vezes. Bom, fui!